Um professor de uma escola básica de Faro está a ser investigado pela polícia judiciária por suspeitas de envio de mensagens e fotografias de teor sexual a um aluno. A mãe do estudante apresentou queixa às autoridades. Foi no final de janeiro que a mãe do aluno da escola básica 23 de Montenegro, em Faro, encontrou mensagens de cariz sexual no telemóvel do filho. Do outro lado, a surpresa, um homem que era até professor do filho. Segundo revela um jornal da região, Sul Informação, as conversas seriam mantidas pela rede social Instagram e onde eram enviadas mensagens de teor sexual e até fotografias íntimas do docente. A queixa da progenitora deu origem a uma investigação que corre na Polícia Judiciária do Sul. O trabalho de investigação incluiu já a apreensão de material informático ao professor suspeito com o telemóvel e o computador a serem apreendidos pela PJ e alvo de perícias. O caso provocou surpresa e uma onda de indignação entre os pais dos estudantes da escola básica. Apesar de a investigação ainda decorrer, o professor do segundo ciclo, visado, já terá sido afastado das funções após as férias da Páscoa. Apesar de a sendo imersãoams do cidadãos, Legenda por Sônia Ruberti